Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Inventário da Supervivência e esse é um vídeo pedido bastante por vocês que é um vídeo sobre as minhas tatuagens mostrar elas direitinho, mostrar elas mais em zoom, falar se elas tem significado ou se elas não tem significado quando eu fiz, com quem eu fiz, quanto a dor eu senti, etc. Então eu espero que vocês gostem. Bom, então vamos começar em ordem cronológica, eu vou falar sobre a minha primeira tatuagem, que foi essa daqui e tanto a geisha quanto a flor de cerejeira tem todo esse significado nipônico que é meio que da minha origem da minha descendência e de que eu gosto tanto e admiro tanto. A flor de cerejeira tem toda essa questão assim de significar essa transitoriedade da vida, ou seja, que as coisas são efêmeras, que as coisas passam e além de tudo, enquanto eu pesquisava eu descobri que a família da flor de cerejeira é a mesma da flor de pêssego da árvore de pêssego e eu sou louca por pêssego meu avô plantava pêssego quando eu era criança, então assim eu tenho memórias muito boas do gosto do pêssego maravilhoso que ele plantava, então pra mim tem tudo a ver fazer a flor de cerejeira também porque ela ser tão parecida com a flor de pêssego a ideia de fazer uma geisha veio um pouco de pensar que eu queria ter uma mulher desenhada em mim, que ela fosse como se fosse a minha força interior, assim, a coisa que eu me sinto por dentro então eu queria de certa forma representar mesmo essa geisha nessa sociedade e toda essa profissão que pressupõe uma submissão que ela tenha esse olhar forte e que de certa forma luta contra isso então essa tatuagem tem bastante significado pra mim foi super difícil o parto dela esse tatuador que eu fiz eu gostei bastante do resultado do trabalho dele mas eu não quero recomendar ele pra vocês por uma questão assim de eu não gostei muito da forma como foi a comunicação comigo enquanto fazia tatuagem, etc então eu não quero expor o nome dele nem pra prejudicar ele mas eu também não quero recomendar ele e sobre dor foi curioso porque ela realmente não me doeu muito foi a primeira e eu esperava que talvez doesse mais mas não doeu tanto no começo eu quase desmaiei porque eu esqueci de respirar eu tava meio tensa e aí eu nem tava respirando mas depois que eu vi que tava tranquilo que tava tudo bem eu consegui aguentar e assim, foi uma dor média pra leve assim, não foi muito doido não até porque eu acho que esse lugar não é muito doido no geral vamos passar então pra minha segunda tatuagem que é essa daqui que são esses dois pássaros e aí a história é a seguinte eu meio que comecei a reparar nos últimos anos que eu tenho uma coisa que eu gosto bastante de pássaros eu gosto bastante do desenho de pássaros eu acho muito bonito mas elas são duas andorinhas e enfim, tem toda essa coisa da andorinha né, dessa coisa meio sazonal de tempo que depois de um tempo elas saem migram pra outro lugar migram juntas não vou mentir que essa tatuagem tem um puto significado pra mim porque realmente eu achei ela muito bonita eu gosto muito do desenho de pássaros e eu achei ela muito bonita eu segui esse tatuador que é o Vitor Bossa que ele tem um trabalho bem legal e aí ele postou esse desenho dessas duas andorinhas e na hora eu me apaixonei eu falei assim eu quero então foi assim meio que eu moro à primeira vista pela tatuagem e aí a questão da dor é muito subjetiva por quê? porque por exemplo essa daqui ela foi tranquila agora essa daqui essa parte de dentro do braço dói muito essa pele é muito fininha muito fininha e aí assim eu queria socar a cara do Vitor desculpa Vitor mas o resto da tatuagem foi tranquila mas essa parte dói muito mesmo então eu acho lindo a tatuagem aqui dentro mas dói muito agora minha terceira tatuagem que é essa daqui significa em português só é real quando compartilhado essa frase é de um livro que na verdade é de um filme chamado Na Natureza Selvagem ou Into the Wild só é real quando compartilhado é uma frase que existe no filme mas a frase completa é a felicidade só é real quando compartilhado que eu penso assim que não importa a fase e o momento que eu seja da minha vida se eu não conseguir compartilhar isso com as pessoas que eu gosto com outras pessoas parece que não é real sabe então isso é uma coisa que eu penso há muito tempo que essa frase sempre volta pra mim e não sei o que e aí eu quis deixar registrada ela além do que essa fonte que eu decidi escrever essa tatuagem é a fonte antiga do Inventário da Sobrevivência quando eu fiz o canal essa era a fonte que eu colocava que é a Matic então eu quis meio que brincar com isso também e de pensar essa coisa de o que é o canal pra mim o canal pra mim é essa coisa que eu compartilho essas ideias com as pessoas e enfim essa vontade que eu tenho de compartilhar experiências ideias etc com as pessoas quem fez essa tatuagem em mim é minha amiga talentosíssima Juliana Strassacapa que ela é tanto tatuadora quanto vocalista da banda Francisco Lombre em ambos os trabalhos ela é incrível muito foda e ela sim é uma amiga do peito então eu amo muito ter feito essa tatuagem com ela porque ela é uma amiga muito especial pra mim também doeu super pouco mesmo também acho que que nem as outras também agora a última tatuagem é a última tatuagem bom minha última tatuagem é essa daqui essa tatuagem eu fiz em novembro do ano passado ela é a mais recente mesmo e eu fiquei surpresa com o número de pessoas que não sabem o que é este objeto e nem sabem o que é um objeto é uma tesoura de costura na verdade é uma tesoura que corta linhas muito finas ou seja normalmente de costura e talvez se você for na caixinha de costura da sua avó você consiga encontrar ainda uma e elas são assim douradas então é super bonito assim é uma tesourinha que não é muito grande e ela tem esse formato de pássaro e ela é dourada e eu sempre achei essa tesoura incrível eu sempre achei essa tesoura linda eu comecei a costurar com uma máquina super antiga da minha avó da Vigorelli e ela tinha aquela caixinha de costura com diversas coisas em linhas e eu achava incrível e assim eu costurava super mal eu não conseguia fazer direito nada mas foi o meu primeiro contato depois eu fiz aula de costura e tudo mais então eu gosto muito assim eu acho muito incrível você conseguir fazer sua própria roupa a partir de um tecido então eu valorizo muito essa tradição e por isso eu quis se apresentar nessa tatuagem e toda essa ideia e essa tatuagem eu fiz com a Mari Dagli que foi um amor de pessoa eu gostei bastante dela como profissional também e ela tem uma mão super leve recomendo muito e uns traços muito delicados então eu acho que não seria qualquer pessoa que faria essa tatuagem e ficaria do jeito que eu queria então eu gostei bastante também do resultado em questão de dor eu não sei dizer se era realmente a mão da Mari que ela é leve ou se o lugar não dói muito porque realmente também não deu muito então é isso espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre as minhas tatuagens não se esquece de comentar aqui embaixo se inscrever no meu canal por favor se inscreve no meu canal favoritar compartilhar por aí dançar hula hula e eu vejo vocês no próximo vídeo um beijo tchau 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 Tchau, tchau.